Palavra do dia com Dom Luiz Soares Vieira Hoje é dia 25 de maio, nós estamos numa quinta-feira, metade da semana E olha que bom, bom mesmo, vocês não imaginam a alegria de estar com você aí conversando sobre a palavra de Deus E é esse livro que é um livro de histórias, mas histórias de nossa igreja, quer dizer, as nossas raízes, a missão de Paulo, que coisa bonita E agora nós estamos então no capítulo já 22, 23, nós estamos pulando alguns capítulos, chegando ao final do tempo pascal E o que que acontecia com Paulo? Ele chegou em Jerusalém, chegou em Jerusalém E aí enfrentou realmente aquela tormenta, como diz, não é? Então o chefe dos sacerdotes, o chefe do templo, se revoltaram contra Paulo E foram ao governador, levando Paulo lá para acusar Paulo E aí então o governador, o que que ele fez? Veja o que diz aqui São Lucas Querendo saber com certeza porque Paulo estava sendo acusado pelos judeus O tribundo soltou e mandou reunir o chefe dos sacerdotes e todo o conselho dos anciãos, o Senado Depois fez trazer Paulo e colocou no meio deles Sabendo que uma parte dos presentes eram saduceus e outra parte eram fariseus Paulo foi muito esperto Paulo viu que os saduceus judeus brigavam Porque os fariseus acreditavam na ressurreição dos mortos E os fariseus não Aliás, os saduceus não Então Paulo exclamou no conselho dos anciãos Irmãos, eu sou fariseu e filho de fariseus Estou sendo julgado por causa de nossa esperança na ressurreição dos mortos Então Paulo, ele levanta a questão E o que que aconteceu? Levantou a briga Aí começaram os saduceus e os fariseus brigarem Começaram a brigar Começaram a brigar E houve um tumulto muito grande Aí depois ele diz assim Houve então uma enorme gritaria E ainda alguns doutores da lei do partido dos fariseus Levantaram-se e começaram a protestar Dizendo, não encontramos nenhum mal nesse homem E se um espírito, o anjo tivesse falado com ele E o conflito crescia cada vez mais Quer dizer, então a confusão que Paulo provocou Entre os que estavam lá, que estavam acusando Foi muito grande Então o governador O comandante, aliás, não é? Que estava lá Vendo a coisa Receando que Paulo fosse despedaçado por eles Ordenou que os soldados descessem E o tirasse do meio deles Levando-os de novo para o quartel E na noite seguinte O Senhor aproximou-se de Paulo e disse Tem confiança Assim como tu deste testemunho de mim em Jerusalém É preciso que tu sejas também Minha testemunha em Roma Veja então Aí ele percebe Que ele não vai morrer em Jerusalém Ele vai ainda com a missão até Roma Vai pregar o evangelho em Roma Ele tem uma missão em Roma E aqui então A gente vai compreendendo depois O desenrolar dos acontecimentos Então Paulo Ele tem muito claro O que vai acontecer com ele Toda aquela confusão Que houve lá No tribunal E precisaram tirar Paulo na marra Os soldados entraram e resgatam Paulo Não era o começo da morte dele não E era um passo Para depois ele ir a Roma Onde ele iria pregar a palavra de Deus E isso aconteceu mesmo Como é bonito ver uma pessoa Que sabe realmente O que vai acontecer na vida dela Nós precisamos olhar muito Para a nossa vida assim Para onde nós estamos caminhando É para Deus É para as coisas de Deus É para o futuro E aí então Nós vamos entendendo o presente Como viver agora Uma benção para você Para a sua família Nosso Senhor Jesus Cristo Esteja diante de ti Para te guiar Atrás de ti Para te proteger E aos teus lados Para te acompanhar Pela intercessão Da bem-aventurada Sempre Virgem Maria De São José De todos os santos Desça sobre ti A benção de Deus Todo-Poderoso Pai, Filho E Espírito Santo E esta benção Permaneça para sempre Amém Um abraço bem grande E até amanhã Se Deus quiser Palavra do Dia Uma produção Rádio Desterro FM 106.5 Se inscreva no nosso canal Do Youtube Desterro FM P.M.